Cristiano dos Santos Costa foi preso no bairro da Iputinga, na zona oeste do Recife por conta de um mandado de prisão expedido em 2009 por crime de estupro A vítima seria uma adolescente de 16 anos Ele foi indiciado no ano 2008 pelo crime de estupro O processo correu normalmente, ele inclusive recorreu A decisão que saiu agora nesse mês já foi em função de um acórdão do Tribunal de Justiça, ou seja, já julgando em grau de recurso a condenação que foi imposta a ele pelo juiz da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes Ele recorreu, ele participou disso tudo e foi julgado então o recurso dele pelo tribunal mantida a condenação, daí o motivo dele estar sendo preso agora O DJ Cristiano, como ficou conhecido nos anos 90 Ao se apresentar em programas de TV no Grande Recife, se disse surpreso com a prisão Ele afirma não entender o motivo da justiça porque a queixa teria sido retirada pela família da adolescente Mas de acordo com o delegado que está à frente do caso O maestro Cristiano será encaminhado para a penitenciária agroindustrial São João, na ilha de Itamaracá A condenação dele que saiu é de quanto tempo? Seis anos e quatro meses Ele vai começar a cumpri-la a partir de hoje Ele está sendo, vai ser encaminhado agora para o IML Para fazer o exame de corpo de elite E de lá ele vai seguir para a penitenciária agroindustrial São João Apai